Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da OEMG de 2019. Projeto não, né? Porque essa é a última questão, que é a questão 30, que diz o seguinte. Durante o período final de ano, determinado lojista decidiu aumentar o preço original de um produto em 12,5%. No início de janeiro, ele decidiu liquidar, dar um desconto de 12,5% do preço reajustado. Então, relativamente ao preço original, o preço final do produto sofreu uma redução aproximadamente de... Parece Black Friday, né? Você tem um determinado valor e acaba ficando com esse mesmo valor no final das contas, né? Não é o caso aqui, mas vai estar uma aproximação. Então, vamos pensar em termos de R$100. Se eu tenho R$100 e tenho um acréscimo de 12,5%, vou aumentar R$12,50. Então, vai ficar com R$112,5. Então, você vai dar um desconto, esse valor aí. Você vai pegar esse R$112,5 e vai dar um desconto de 12,5%. Então, sinto muito, é braço e eu adoro errar esse tipo de conta. Então, vamos fazer aqui bem despacito para não fazer besteira. Então, 12,5. Então, 5 vezes 5, 25. Vai 2. 10 com 2, vai 12, vai 1. 5 com 1, 6, 5. Por enquanto, tudo bem. Então, 10, vai 1. 4 com 1, 5, 2, 2. Bonitinho até então. Multiplicar por 1, basta você repetir. Então, 5, 2, 1, 1. Some essa guerra toda. Tua vírgula vai bater aqui, ó. Porque aqui eu estou dividindo por 10 e aqui eu estou dividindo por 10. Então, aqui eu vou dividir por 100. Então, vai dar 5. E 2. 16, vai 1. 10, vai 1. Vai ter 14,6 centavos de desconto. Legal? Então, o valor que você tinha, isso porque ainda tem que dividir por 100, né? Então, 14,6 reais. Qual o valor que a gente tinha antes de dar o desconto? Cento e 12,5. Então, vai dar 4,4. Aqui vai pedir o encostado 8. Então, 98,44 reais. Gente, eu adoro ter dúvidas nesse tipo de conta. Então, eu posso fazer a prova real. 10, vai 1. 5, 12. Vai 1, 10. Bonitinho. 98,44 reais. Qual o preço inicial que eu tinha? 100? Menos 98. Vou dar uma aproximada aqui, ó. 98,5. Fala para fazer a aproximação. Vai ter 1,5 reais. Que vai dar 1,5% aí de desconto. Letra C de cachorro louco. No tipo de questão que eu adoro errar em conta. Espero que vocês não tenham o mesmo... Deixa eu até melhorar esse 5 aqui, ó. Meu 5. Deixa eu marrom. Vai ficar multicolorido ele. Espero que vocês não tenham o mesmo defeito que eu para errar esse tipo de conta. Tem que fazer com cuidado enorme. Prestar atenção nas vírgulas, nos detalhes para poder acertar. Em princípio, é uma ideia fácil, tranquila de fazer. Mas as contas, realmente, dessa questão foram bem enjoadinhas, né? Faz parte do show também. Afinal de contas, é a prova de matemática. É isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Peço para você deixar um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas, principalmente, o drive que a gente colocou na descrição do canal. O YouTube fez a gentileza de colocar na folha de rosto. Então, você tem acesso a ele ainda com mais facilidade, com um montão de recursos para te ajudar. Tudo gratuito. E, no mais, aquele enorme abraço.